...política aqui na sala de espelhos, por favor não ir pra aula, vamos ficar aqui, vamos participar, fazer sua intervenção Usar o espaço da universidade como espaço de debate, espaço de discussão, de construção de ideia A partir das 7 horas agora, na sala de espelhos, debate sobre conjuntura política agora na sala de espelhos Não vamos pra aula não, vamos pra aqui, aqui na sala de espelhos, debate sobre conjuntura política agora na sala de espelhos Galera, vai acontecer agora um debate sobre conjuntura política, vem chegando, vamos ocupando esforço aqui na sala de espelhos Vou ser aluno, vou ser aluna, vamos dialogar, vem chegando Bom, no dia de hoje a gente puxou um movimento aqui no bloco 6 Da UENG Passos, pra falar sobre conjuntura política, pra trazer um entendimento pro estudante, pra mais do que tudo fazer ele se posicionar quanto a isso E na minha opinião foi um momento muito salutar, que teve uma adesão interessante do estudante, o estudante poder ter seu espaço de voz dentro da universidade E se posicionar contra essa questão do golpe, dessa defesa da democracia E instalaremos agora um comitê permanente contra o golpe dentro da universidade E promoveremos mais ações nesse sentido de defesa da democracia, de não retrocesso e da manutenção dos direitos sociais Porque a faculdade passou por um momento de estadualização Só que até ano passado a faculdade tinha uma cara muito privada E agora que a gente está começando a construir movimentos que deem voz ao estudante e conscientizem eles da luta E hoje foi um dia muito bacana por conta disso, que a gente conseguiu passar bem isso pro pessoal do bloco 6 E conscientizar todo mundo de que se não for a gente, não vai ser mais ninguém Porque nunca se fala sobre política dentro da universidade A nossa universidade é pública muito recentemente E os alunos ainda não se comportam como agentes da transformação pro ensino, pra pesquisa, pra extensão Pra qualquer outra atividade acadêmica E eu acho importante construir esse debate pra que a gente possa formar a nossa opinião E seguir uma ideia coletiva do que de fato nos representa A gente vive numa cidade muito conservadora, a gente é jovem, a gente tem força pra mudar E os estudantes esquecem dessa força Então um evento como hoje é importante pra que todos tenham voz E que saibam que juntos a gente consegue mudar muita coisa, inclusive a nossa universidade Hoje foi um dia histórico pra nós, do movimento estudante Ueng Passos Conseguimos mobilizar uma quantidade significativa de alunos Onde os mesmos se posicionaram em relação ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff Demos mais um passo na consolidação da democracia dentro da universidade E isso inevitavelmente terá consequências para fora da universidade Vamos continuar nessa, lutando pelos trabalhadores Contra qualquer tipo de retrocesso pra classe trabalhadora Pros estudantes, na educação, na saúde, enfim É isso, vamos à luta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho